As coisas, elas mudam. A vida, ela surpreende. Nós perdemos amigos, amores. A vida, às vezes, nos afasta de gente que nós nem imaginávamos um dia nos afastar. A gente, às vezes, perde até parte de nós que jamais imaginaríamos ser possível perder. Mas quando a gente menos espera, nós voltamos a ser inteiros. Novos amigos aparecem, novos amores. E aí, então, você olha para o espelho e você vê que você se tornou uma pessoa muito mais sábia e forte. Não importa o que aconteça. Os dias bons estarão sempre à nossa espera. E cabe apenas entregar, confiar e agradecer. Essas três palavras que a gente não deve tirar do nosso vocabulário. Entregar, confiar e agradecer. Porque o que está por vir será sempre melhor do que ficou para trás. Basta só que você confie. Tem tanta coisa boa para acontecer na sua vida, que se eu fosse você, eu abriria os braços para receber tudo isso. Uai, seu app de vídeos curtos.